Salve, salve família, mano, Bolt na voz, diretamente ali de Pirituba, Santa Elias, tá ligado? Queria dar um salve pra família O Tempo, mano, Skull, queria dar um salve também no Xavier, tá ligado? É nóis que tá família, passa o mic. Tem vários mano panguando, só vivendo na emoção Sempre em busca da melhora, através da ilusão Sei que o mundão é bom, também já estive lá Pra te arrastar pro buraco, tem vários pra te levar Sextou, tem rolê, até domingo tem festa Mas só seria uns bons rolês, se não tivesse essas merda Pode puxar a fita, a cena é essa, doidão Estive presente lá, e lá fiquei monta em pão Vários menonhas, minazinhas, se jogando até então Nunca cantei pra julgar, intenção não é lucrar Meu canto vem do coração, pois eu não quero ninguém lá Sei bem que a escolha é sua, eu só posso cantar Mas não pensei que tu te ama, eu morro sim pra te salvar Sei bem que eu me joguei essa vida, se tá feliz, varucho que é fraco Desses mano, tô cansado, desses picos, tô farto Desejando meu mal, bando de espírito fraco Nasci pra servir a Deus, não ao diabo Sei que às vezes é difícil, complicado de entender Como se todos os problemas, nascem sim pra você Tem muita estrela brilhante, perdida na escuridão Tanto pra acender a luz, que se apagou do meu zilão E às vezes é difícil, complicado de entender Como se todos os problemas, nascem sim só pra você Tem muita estrela brilhante, perdida na escuridão Problemas são ruins, até por tipo de sal Um homem grande é dor, na vocação é doutor Só que mesmo tendo tudo, sofre com tanta dor Sei que pra alguns falta amor, o coração tá vazio Sofrendo, tendo tudo, os meus sorrindo no frio Sei que às vezes é difícil, complicado de entender Como se todos os problemas, nascem sim pra você Tem muita estrela brilhante, perdida na escuridão Tanto pra acender a luz, que se apagou do meu zilão Sei que às vezes é difícil, complicado de entender Como se todos os problemas, nascem sim só pra você Tem muita estrela brilhante, perdida na escuridão Problemas são ruins, até por tipo de sal Pra em Deus que ele é justo Justa, 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 justa Justa, justa, justa Justa, 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 justa